Receba a minha adoração, ó Senhor Eu te adorarei, ó Senhor Eu te adorarei, ó Senhor O amanhecer é o Senhor zeigtá, ó Santo Deus Diseste tanto as coisas da minha vida, ó Senhor Dizeste tantas coisas, ó Senhor Dizeste tantas coisas, ó Senhor Dizeste tantas coisas, ó Santa Maria Dizeste tantas coisas, ó Senhor E hoje estamos em glória da glória Para defender toda a adoração do Senhor Estamos aqui com toda a sua presença Para defender toda a adoração do Senhor Nada outro Deus igual a dizer Senhor Obrigado 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 Senhor Jeová É o Seu nome 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 Seu nome Jeová 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 Amém. Poderoso na batalha, Seu nome te roubará, 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 Poderoso na batalha, Seu nome te roubará, Seu nome te roubará, Poderoso na batalha, Seu nome te roubará, 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 Amém. 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 Eu pude agradecer por estar na presença do Senhor. Amém. E agradecer a Deus porque você conseguiu até hoje, porque você conseguiu. Houveram barreiras, Satanás quis te usar para não jejuar, mas você conseguiu. E se você conseguiu até hoje, quer dizer que você vai conseguir até no fim. Amém. Amém. Vamos levantar nossa voz, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém. 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 Vamos sentar, o tempo já se foi. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, estive aqui de manhã. Pediram para que eu estivesse de novo essa tarde. Eu agradeço a Deus porque se Deus quis eu voltar de novo nesse altar, é porque Ele quer me ensinar uma coisa. É porque Ele quer me ensinar uma coisa. Porque este lugar, eu sempre dizia que este lugar não é meu, eu não vou chegar lá porque eu não sou capaz. Quer dizer, eu não sou capaz. Mas todos nós aqui somos capazes. Hoje sou eu que estou aqui, amanhã é você. Não pode se reparar e dizer que eu não sou capaz, um dia eu não vou conseguir chegar lá. Você não pode se julgar. Não pode se julgar um livro através da capa. Você tem que ver o conteúdo. Você tem um conteúdo dentro de si. Não pode se julgar através de... Reparar, ver que eu não sou. Porque eu sou pequeno, eu sou magro, eu sou gordo. Não sou capaz de estar lá ou porque não consigo. não. Porque o que você tem lá dentro que Deus está preparado para si, o que está preparado lá dentro para você trazer para nós é muito grande. Amém? Eu, de manhã, estava aqui a falar sobre recavar e repossuir, que é o tema deste ano, que é recavar e repossuir os poços. Eu estava, eu me foquei mais no recavar os poços. O que é recavar? Recavar é o que é recavar? Recavar é o que? Recavar é o que? Recavar, quer dizer, você já tinha cavado ou não chegou até onde você queria, né? Ou você cavou, o poço desabou, ou você cavou, talvez já aconteceu alguma coisa. Então, recavar é voltar a cavar. Nós estamos no ano de voltarmos a cavar os nossos poços. Amém? Estamos no ano de recavar, voltamos a cavar os nossos poços. São vários poços que nós temos. na tua vida. Você não sabe em que poço você está. Precisa recavar que poço. Só Deus é quem sabe o que aquele poço tem para você. Você não sabe se vai cavar, às vezes cava e não encontra aquilo que você quer. Vai à procura do outro poço, cava e não encontra, até encontrar aquilo que você quer. É ou não é? Porque quando nós cavamos o poço, nós cavamos até encontrar o lençol de água, não é isso? É o que você está a precisar naquele momento, não é? Então, você quando for a recavar esse poço, esse 2023, você vai a recavar para você encontrar aquilo que você quer. O que Deus preparou para você? O que tem neste poço lá? Amém? Amém? Então, nós quando vamos recavar esse poço, nós às vezes vamos com preguiça. Às vezes nós nem preparamos nossas farramentas para você fazer uma cova, para você cavar. Você tem que se preparar. Você tem que se preparar. Você tem que se preparar. Você não vai assim só com a mão estar a cavar com a mão. Até... Não! Leva enxada, picareta, leva vários instrumentos. É ou não é? Leva vários instrumentos para você cavar, para você procurar aquilo que você quer. Então, neste momento, esses instrumentos que eu estou a falar, aqui, é o que? É a palavra de? É o que? Nós obedecemos a palavra de? De Deus. Nós persistirmos na palavra de? De Deus. Se nós formos persistentes, nós vamos encontrar aquilo que nós queremos. Muitas das vezes nós temos preguiça. Não persistirmos numa certa coisa. Porque, irmãos, quando nós viemos aqui, quando entramos naquela porta, você vem porque você vem com um objetivo. Ninguém aqui vem em vão. Ninguém vem bem aqui. Alguma coisa. Ou porque você está doente, ou porque sua vida financeira não está bem, ou sua vida social, ou sua vida espiritual. Né? Alguma coisa. e você está à procura dessas coisas aqui. E muitas das vezes, quando nós entramos aqui, nós pensamos que essas coisas nós temos que encontrar daqui para aqui. Eu vou na igreja Monticião porque eu vi, irmão fulano está bem, está lá, ou porque irmão fulano não conseguiu. Mas você não sabe, aquele irmão, qual foi a persistência, ou aquele irmão, qual foi a persistência que ele teve. E quando entra daquela porta, chega aqui, ouve a palavra de Deus, pastor está aqui a pregar, sai, eu já recebi minha bênção, vai para casa, já recebi. Já começa a ansiedade, quero ver, se vai acontecer ou não, se eu vou ter aquilo que eu quero, ou se eu vou estar curada, ou se eu vou não sei o quê. Naquele dia a coisa não acontece, desiste. Fica um mês, não consegue, desiste. Um ano, dois, três anos, quatro anos, desiste. Não está a persistir. Quer dizer, não tem paciência de esperar, não quer esperar no tempo do Senhor, quer no seu tempo. As coisas já acontecem, no tempo do Senhor, não no nosso tempo. Você pode estar aqui, um ano, dois, quinze anos sentado aqui, se Deus ainda não respondeu, porque Deus sabe porque não está respondendo, porque Deus está até preparado. Você está em processo, você está na fase de um processo. E Deus quer te ensinar uma coisa, se você está aqui e ainda não conseguiu aquilo que você quer, é porque Deus está te ensinando uma coisa. Porque o teu tempo ainda não chegou. Quando chegar o teu tempo, você nem precisa fazer esforço. Deus vai te dar. E se você esteve esse tempo todo, não conseguiu, ou se Deus ainda não respondeu o que você quer, não desista, irmão. continua, volta a recarvar o poço. Pega todos os instrumentos e volta a recarvar o poço. Para poder ter aquilo que Deus preparou para si. Eu também tive essa expectativa, quando entrei aqui na igreja, eu estava falando aqui de manhã, quando eu vim aqui, eu vim aqui com cheio de coisas, quer dizer, eu estava no mundo, eu cresci nessa vida mundana, porque meus pais sempre estiveram lá, porque são católicos. E eu, quando eu conheci meu marido, nossa vida não está a andar bem, não está a andar bem nossa vida, alguma coisa não está bem. Ah, andámos, andámos, ir nos curandeiros, muita coisa nos deram nos curandeiros. Eu, quando entrei aqui, eu vinha com essas coisas, eu vinha bem equipada. Eu vinha bem equipada. Talvez como Golias. Talvez eu quando Golias foi equipada. Eu estava assim mesmo. Ficou cheio de raízes, cheio de coisas, cheio de coisas que fui dado lá. Eu com essas coisas aqui mesmo. Ouvia a palavra, ia para casa, ah, não, aquela igreja, aquela igreja, já estou um mês, dois meses, as coisas não acontecem. Voltava para lá. Mas houve um dia que eu sentei com meu marido e disse, não, chega de sofrer. Chega de sofrer. Vamos deitar tudo isso aqui. Tudo! Vamos deitar fora. Eu já não quero mais nada. Seja o que for. Naquela noite, carregamos todas aquelas coisas, fomos deitar. Eu disse, seja o que for. Quando eu comecei a rezar aqui. Fomos deitar. Mas, mesmo assim, eu vinha para aqui, ouvia a palavra e eu orava. Parecia que Deus não estava a ouvir minhas orações. Eu, quando entrei aqui, eu tinha uma mentalidade muito, muito curta. Eu, quando entrei aqui, eu pensei que pastor era a pessoa ideal para resolver os meus problemas. Na minha casa. Amém? Amém? Eu ligava sempre para pastor. Pai, hoje não almocei. Pai, hoje não tenho energia. Pai, estou a pedir dinheiro para comprar comprimidos. Toda hora eu a pedir, Pai. Porque eu pensei que Ele... Eu, quando entrei aqui, pensei que Ele era a minha fonte. Mas, mais tarde, fui perceber que, afinal de contas, Ele precisa mais de nós. Que Ele também precisa de nós. Eu vivi com essa mentalidade. Não saia das asas. Papá, 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 papá. Até parecia que Ele que era o motivo daquilo tudo. Ele tinha que suportar aquelas coisas todas. Mas, eu disse, não, alguma coisa não está bem comigo. Se eu não estou a sair onde eu estou porque alguma coisa não está bem comigo, eu ainda não estou preparada. Eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar. Preparar como? Ter paciência. Estar nesse processo. Esperar o tempo de Deus. Esperar Deus agir na sua vida. E as coisas aconteciam, pareciam... E, quando eu estava aqui, quando entrei aqui, parecia que as coisas pioraram. Acontecia uma coisa atrás de outra. Até parece que vocês viam todo ano no Facebook, falecimento do irmão Valdemira. Falecimento em casa do irmão Valdemira. Doenças. Muita coisa. Na minha casa, parecia que as coisas estavam a piorar. E eu dizia, ah, então essa igreja está a fazer piorar. Não. E eu ainda estava em processo. Porque Deus queria me ensinar uma coisa. E Deus me ensinou. Muitos irmãos vêm para aqui. Só vêm. Sentam. Domingo, está aqui. Terça-feira, está aqui. Quinta-feira, está aqui. O pastor está a ver você. A vir para aqui, para a igreja. Todos os dias. Porque você quer só ver o pastor. Ver a tua cara aí. Pastor, até a igreja. Pastor, está a ver. Que você participa toda semana. Todos os domingos você não falta na igreja. Pastor, está a ver sim. E quando sai de casa, diz, eu vou servir a Deus. Como é que você está a servir a Deus? Em que lugar você está aqui na igreja? Servir a Deus, Jesus, sair de casa, vir, sentar aqui na cadeia, ouvir a palavra e ir embora? Saiu de casa, veio, ouviu a palavra e foi embora. Chegou, ouviu, ouviu a palavra e foi embora. O que você está a fazer? Para esse Deus? O que você está a fazer aqui na igreja? Então, você não sabe qual é o seu lugar? Pergunte ao seu irmão. Qual é o seu lugar aqui na igreja? Pergunte ao seu lugar aqui na igreja? Às vezes, nós temos coragem de passarmos aqui na igreja. Enquanto a igreja está aberta, nós temos coragem de passar aqui, ver a igreja está aberta, a igreja está suja, até ver papéis, ver a realima. Nós temos coragem de passar aquela igreja em mim, mas você não faz nada. Às vezes, você está a passar aqui e vê uma irmã está varreira aqui na igreja, você não entra para poder ajudar aquela irmã. Qual é o seu papel aqui na igreja? Quero prosperar. Eu e você queremos prosperar assim mesmo. E tem irmãs que se entregam? Tem irmãs que se entregam? Servem a Deus aqui. Tem irmãs que estão no seu lugar. Sabe que esse lugar é meu. Eu vou servir a Deus desta maneira. Este lugar é meu. Eu vou servir a Deus desta maneira. E depois, nós mesmo que levantamos lá fora e falamos aquela irmã, irmã fulano, irmã Cláudia, irmã Verônica, irmã não sei, irmã Emé, como gostam de se meter em coisas. E tudo eles lá, tudo eles lá. Você já levantou algum dia a vir perguntar em que lugar eu posso estar? Vai falando dessas irmãs que estão se entregar. As irmãs estão a prosperar. As irmãs estão a ser abençoadas. Você está aí. Do mesmo lugar. Só vir. Quando eu estava a estudar, meu professor dizia assim, vocês são... Desculpa falar essa expressão. Dizia, vocês são burros. Só saem de casa, só virem aquecer cadeiras. É que ocupar cadeiras de quem está lá em casa que devia estar aqui a estudar. Porque perdeu o ano. Não teve acesso a matrícula porque você ocupou o lugar dele. Você que vem de terça, quinta, domingo, está aqui na igreja. Está a ocupar cadeira. Mas você não está fazendo nada. Só vem ouvir a palavra e vai embora. Vai ouvir a palavra. Essa palavra que está a ouvir, você está a meditar? Você está a praticar? E eu e você precisamos dessa mudança. Este ano, 2023. Nós precisamos mudar. Nós temos que voltar a cavar os poços. Amém? Nós temos que voltar a cavar os poços. Vamos pegar esses instrumentos. Vamos voltar a cavar. Somos muitos aqui na igreja. Muitos, muitos. Se cada um levantasse... Talvez nós não estaríamos na igreja assim. Aqui, essa igreja talvez já teria... Mas nós conseguimos falar que aquela igreja comeu bonita. Aquela igreja de lá comeu bonita. Mas nós não estamos fazendo nada para nossa igreja ficar bonita. E se você é preguiçoso aqui na igreja, na sua casa também você é preguiçoso. O que você faz para mudar na sua casa, na sua vida social? Eu vou pedir para pôr... O que é? Eu vou pedir para pôr... Vamos ler. Vamos ler. Amém? Amém? E semeou Isaac naquela mesma terra. Naquela mesma terra. Não falou noutra terra. Isaac não foi semear noutra terra. Ele insistiu. Ele persistiu. Semear na mesma... Não disse que saiu desta terra para outra terra. Para ir semear na outra terra. Na mesma terra. Quer dizer, ele insistiu. Isaac semeou naquela mesma terra. E colheu. Pergunte ao seu irmão aí ao lado. O que você já colheu? Naquele mesmo ano. Ele colheu naquele mesmo ano. Sem medidas. Sem medidas. Quer dizer, Deus lhe abençoou. Sem medidas. Porque o Senhor o abençoou. Abençoou sem medidas, Isaac. Naquela mesma terra. Nós estamos aqui. Porque não conseguiu essa benção que você queria. Vai para outra igreja. Procura dessa benção. Vai andar à igreja à igreja. Procura daquela benção. Você não quer semear lá para poder colher. Se você não semeou lá para colher, Você não vai semear outro lado para colher. Vamos continuar. Vamos ler. Vamos continuar. 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 E todos os poços que os céus do seu pai tinham acabado nos dias de Abraão, nos dias de Abraão, quer dizer, os poços que tinham cavado no templo de Abraão, que é seu pai, os filhos de seus entulharam, quer dizer, taparam aquele poço. Taparam aqueles poços. Encheram a terra. Taparam aqueles poços. Quer dizer, Satanás também pode. Satanás faz isso conosco. Nós cavamos um poço. Queremos encontrar lençol d'água. Mas antes de encontrar esse lençol d'água, nós desistimos. Nós não persistimos. Não ficamos firmes. Até. Nós desistimos. Mas o que está a dizer que eles entulharam? Quer dizer, os filisteus taparam os poços. Mas Isaac voltou. Voltou lá. Por que Isaac voltou? Voltou porque ele sabia que Deus tinha uma promessa para ele. Tinha uma promessa para ele. E Deus cumpriu com a promessa que ele tinha para Isaac. Vamos continuar. A minha ideia é realizar. Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tem respeito do que nós. Continua. Então, Isaac foi-se dali e fez o seu assento no padre de Jerá. Ele habitou da água. Ele tomou Isaac e cavou os poços de água e cavaram os dias de Abraão. Seu pai, ele disse que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. Ele os chamou pelo nome que eles chamaram seu pai. Quer dizer, Isaac voltou, né? Isaac cavou os poços de água que cavaram os dias de Abraão, que é seu pai, que os filisteus taparam depois da morte de Abraão e chamou pelos nomes que chamaram seu pai. Quer dizer, ele voltou a cavar os poços e ele foi abençoado. Ele foi abençoado. O que falta a nós voltarmos a cavar os poços? Eu e você precisamos voltar a cavar os poços. Nós precisamos voltar a cavar os nossos poços. Para nós vermos o que Deus tem para nos dar. Se você vem, fica ali sentado, irmão. Você não insiste, não persiste em cavar os seus poços. Mesmo que Satanás venha aí entulhar a terra, você desiste porque tem medo de Satanás. Você está aqui na presença do Sininho, mas tem medo de Satanás. Diz para seu irmão que este ano a coisa será diferente. Eu e você precisamos cavar esse poço. Porque nós precisamos de cavar. Para nós encontrarmos esse lençol d'água que Deus tem para nós. Para mudar a nossa vida. Seja em que área que você está a precisar. Seja na área financeira. Seja na área social. Seja na área espiritual. Seja na área... Seja na cura. Nós precisamos... Vou recavar os poços. Para podermos ter o que Deus preparou para nós. Amém? Amém. Não desista. Não vamos desistir. Até encontrar esse lençol d'água. Eu de manhã estava aqui a contar um pequeno testemunho. Eu tive essa... Eu persisti na minha vida. Porque talvez se eu não fizesse isso. Eu nem estaria aqui sentada. Talvez já estaria morta. Talvez estaria não sei aonde. Irmãos, eu já passei por dificuldades. Já passei por necessidades. Necessidades. Talvez vocês podem não acreditar. Já passei... Já dormi a fome. Mesmo quando estava aqui na igreja. Já fiquei doente. Fiquei doente. Muito doente. Mas Deus me curou. Não desisti. Eu estava... Minha irmã... Foi antes de ontem. Minha irmã ligou. Uma das minhas irmãs. Que eu sigo a ela. Ela estava a dizer assim. A conversar. Ela estava a dizer... Irmã, recorda de onde nós saímos. Deus é bom. Recorda quando íamos para a escola com chinelos amarrados. Com a rama. E vou falar uma coisa às vezes. Mas é bom eu falar isso. E ela disse ainda. Recorda quando a calcinha acabava com elástico. Nós amarrávamos com física. Para ir à escola. Já imaginou onde estava? Já imaginou onde nós estávamos? Eu estou aqui porque Deus tirou-me de lá. E se você está nessa situação. Deus também vai te tirar de lá. Não fica sentado. Não sai de casa só vir sentar. Se você vem, vem com um objetivo. Se você vem, vem porque você sabe que o Deus que você está à procura. É um Deus fiel. Que vai cumprir com as suas promessas. É só nós nos entregarmos. É só nós nos entregarmos. Às vezes nós pensamos que Deus é automático. Deus, eu estou aqui vivendo essa situação. Deus vai. Hoje mesmo eu vou para a igreja. Hoje mesmo eu vou sair com o meu milagre. Irmão. Deus não age assim. Deus. Deus faz você passar por um processo. E o processo pode levar muito tempo. Mas esse tempo que você está a levar. Não significa que Deus te esqueceu. Deus está a te preparar. Deus está a te ensinar alguma coisa. Deus sabe porque você está a fazer você passar por esse processo. Porque Ele sabe que ainda não está preparado para receber essa bênção. Irmãos, eu aprendi a esperar no tempo de Deus. Não no meu tempo. Há muito tempo eu gostaria que eu fazia as coisas do meu jeito. Eu dizia. Deus, eu quero isto agora. Se você não me dá. Então esse Deus. Se Deus não responde agora. Esse Deus mesmo não quis mal ouvir. Não quis mal me ver. Não está a ver que hoje eu dormia assim a fome. Não estamos a ver que eu. Estamos a ver que eu estou aqui com problemas. Irmãos. Eu já tive problema social. Onze anos. Onze anos. Onze anos. Problemas. Não ter paz na minha casa com o meu marido. Onze anos. Já teria desistido. As pessoas chamavam. Essa é maluca. Essa é não sei o quê. Mas, afinal, Deus estava a me preparar. Deus estava a me preparar. Hoje. Eu fico feliz por ter passado por aquele processo. Fico muito feliz por ter passado esses onze anos nessa guerra. Para eu estar onde eu estou. Com meu esposo. Deus tinha um ensinamento para mim. E me ensinou muito. Tu. Se você está. Se você está. Seja em que situação. Na tua vida. Seja em que área da sua vida. Você está a passar por alguma situação. Deixa Deus trabalhar contigo. Deixa Deus te ensinar alguma coisa que Ele tem ensinado. Deixa Deus fazer com que você passe por esse processo. Porque o teu tempo não é tempo de Deus. O tempo de Deus não é teu tempo. Você não tem a obrigação de exigir a Deus que Deus tem que te responder daqui para aqui. Que Deus tem que te dar o que você quer daqui para aqui. Você quem é para exigir a Deus? Deus, dê-me isso, dê-me aquilo. Não. Tua obrigação é você permanecer nele. que Ele permanecerá em você. Isaac teria desistido de cavar os poços. Mas ele voltou a cavar os poços que o pai já tinha cavado. Já tinha os filisteus, né? Foram que taparam. Mas ele disse, não, eu volto para lá. Se os teus poços estão lá entulhados, se alguém entulhou, se Satanás está entulhado, volta lá a cavar. Prepara os teus instrumentos, volta para lá. Volta a cavar os poços. Não desista, vai cavar os poços. Eu também farei o mesmo. Porque eu e você precisamos de voltar a cavar os poços. Para termos o que Deus tem para nós. A promessa que Ele tem. Nem eu nem você não sabemos qual é a promessa que Ele tem para nós. Só Ele tem hoje quem sabe. Vamos esperar no Senhor. Amém? Amém? E você saiba, saiba qual é o teu lugar aqui na igreja. Porque você ainda não sabe qual é o teu lugar aqui na igreja. Procura saber qual é o teu lugar aqui na igreja. Para você servir. Porque irmãos, não adianta nós estarmos lá fora. Vou à igreja. Eu vou à igreja. Eu vou à igreja. Eu vou à igreja. Mas você não está a praticar a palavra de Deus. Nós lá fora não somos espelhos. Até vizinhos começam a gozar conosco. Mas aquilo eu chamei para a igreja. Mas vê lá o coração dessa pessoa. Como é? Vê lá aquela pessoa. Como é? Aquela pessoa é isto? Aquela pessoa é aquilo? Sim, nós fomos isso. Eu fui muito mais do que isso. Mas a partir do momento que entrei na presença do Senhor, eu tenho que mudar a minha mentalidade. Não tenho que andar segundo eu. mas tenho que andar segundo a palavra de Deus. Obrigada, Senhor. Nós precisamos de ter uma grande mudança em 2023. Vamos deixar de virmos aqui na igreja só sentarmos só. Ouvir a palavra e ir embora. Sentar, ouvir a palavra e ir embora. Depois você diz que eu não tenho nenhuma mudança. Não estou a mudar nada. Estou há um ano. Há 15 anos nessa igreja. Mas nada mudou em mim. Ainda continua mesmo. As pessoas são pobres. Sou isso, sou aquilo. É porque alguma coisa ainda não está pronta em você. Deus está te a preparar. Se isso não aconteceu, é porque Deus está te a preparar. Você ainda está em processo. Deixa Deus trabalhar contigo. Quando estiver pronto. Vais de ver o que Deus faz. Amém, irmãos? Amém. Eu estou a falar isso por experiência própria. Eu já chorei para muitas irmãs aqui na igreja. Muito. 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 Mas agora... Há pessoas aqui que falavam mal de mim. Aquela. Aquela é isso. Só gostam de ficar na casa das pessoas. Só andar a... Muita coisa. Mas eles têm que me dizer. Eu... Se eu não fiz o que é meu, é porque ainda não chegou ao meu tempo. Eu nunca passo por cima de planos de Deus. Há um tempo eu tentava fazer isso passar por cima de planos de Deus. Mas Deus disse que não. Stop aí. Eu aprendi a esperar no tempo do Senhor. Se eu não fiz isso, porque ainda não chegou à minha vez. Porque Deus já não permitiu. Porque se você quer fazer alguma coisa por cima de Deus. Nunca vai dar certo. Se alguma coisa em ti não está bem. Ou se deu errado. É porque Deus está permitindo que essa coisa... Porque Ele está a te preparar. Não desista. Não pensa que Deus te abandonou. É porque Deus está a te preparar. Porque ainda não chegou à vez. E quando chegar à vez, não precisa fazer muito esforço. Agora... Eu falo muito. 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 Mas há vezes que nós precisamos falar essas coisas. Porque isso tudo que eu estou a falar, eu também passei por isso. Eu estou a passar por isso. eu ainda estou neste processo eu sei que Deus quer me ensinar alguma coisa Deus tem muita coisa para me ensinar Deus tem muita coisa para me ensinar e eu para eu aprender essas coisas eu tenho que me entregar eu tenho que aceitar às vezes nós não aceitamos passar por esse processo porque o processo é muito longo Deus tem um propósito tem um propósito cada um de nós vamos levantar vamos levantar as nossas vozes nesse momento levanta a tua voz fala com Deus fala com Deus pede a Deus para que Deus toque a ti em que área seja em que área que você precisa na tua vida e que Deus lhe dê paciência para você passar por esse processo que Deus lhe dê paciência para você passar neste ensinamento que Deus tem fala com Deus fala com Deus seja em que área da sua vida fala com Ele abre seu coração fala com Deus pede a Deus para que Deus possa tocar na sua vida para que Ele possa te revelar em que área da sua vida Deus quer que você passe por esse processo em que área da sua vida Deus quer que você volte para lá para recabar esses poços até você encontrar esse lençol d'água que você precisa que Deus preparou para si fala com Ele não fica calado abra seu coração fala com Ele fala com Deus Pai, Jesus Cristo eu preciso ser abro seu coração fala comigo meu Pai fala comigo Senhor eu preciso tanto Senhor passar por esse processo Senhor eu nunca me cansarei passando o processo que o Senhor tem para mim eu nunca me cansarei Senhor por esse momento que o Senhor tem para mim o Senhor tem grandes coisas para mim para que eu tenha que ser bom Senhor me dê essa missão Senhor Senhor faça um pouco que eu for que o Senhor me dê instrumento suficiente para que eu possa voltar a recalvar esses poços que eu preciso Senhor me dê instrumento para eu recalvar até encontrar o lençol d'água que eu preciso que o Senhor preparou para mim para minha casa e para minha família Senhor em nome de Jesus Cristo Senhor eu me entrego Pai eu estou pronto Senhor para eu passar por esse processo Senhor eu estou pronto Senhor Oh Pai Oh Pai Santo faça-me passar por esse processo Senhor faça-me passar por esse processo Senhor eu preciso passar por esse processo Senhor em que área qualquer área que seja da minha vida Senhor eu preciso passar por esse processo eu preciso passar por esse ensinamento eu preciso Senhor fale comigo o Senhor, para que o Senhor me dê o que o Senhor preparou para mim, Senhor. Eu preciso passar por esse processo, Senhor. Com muito orgulho, eu preciso passar por esse processo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigado, Rei da Glória. Obrigada, meu Pai. Amém. 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 Agradeço a Deus Porque você tem mil motivos para agradecer a Deus Se você não tem, eu tenho Por isso eu estou aqui Por isso eu, Senhor, eu me entrego Porque eu tenho mil motivos para agradecer a Ti, meu Pai Tenho mil motivos para agradecer a Ti, meu Deus Eu agradeço a Ti, Senhor, por o Senhor ser esse filho para mim Por o Senhor ter me tirado de onde o Senhor me tirou Por o Senhor ter estado na minha vida Na minha casa, nos meus filhos Agradeço a Deus pelo que você é Eu agradeço a Deus pelo que Ele é Não pelo que Ele tem feito por mim Mas pelo que Ele é E você também tem esse motivo para agradecer a esse Deus Você tem mil motivos para agradecer a Ele Agradeço a Ele Agradeço a Ele Agradeço a Deus 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 Agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele por o que Ele já fez na tua vida E por que Ele é e por que Ele ainda irá fazer o enviado pra você em nome de Jesus Se Deus quer a esposa de lá onde você está, até que o seu filho me me reja É porque Ele tem grandes coisas consigo na tua vida Então agradeça a Ele, agradeça a Ele por ter chegado e eu te invito a Ele Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Se Deus quer a esposa até 2023, é porque Ele quer que você vá recalvar esses poços É porque Ele sabe que tem grandes coisas pra você Tem grandes coisas pra cumprir, tem promessas contigo Essas promessas a Deus vai cumprir, em nome de Jesus Cristo Você tem motivo pra agradecer a Deus, há quem queria chegar e não conseguiu chegar Deus me manda, você conseguiu chegar Tenha esse privilégio de agradecer a Deus, por Ele ser tão maravilhoso Em nome de Jesus Cristo Deus permitiu você chegar em 2023, porque Ele quer que você vá e ver o que Ele tem pra aqui E você reconhecer que Ele é Deus, em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo, Ele quer que você pegue os instrumentos e vá recalvar os poços que Ele preparou pra você Em nome de Jesus Cristo, até você encontrar o lençol d'água que Ele tem Em nome de Jesus Cristo Prepara os instrumentos, esse instrumento é a palavra de Deus É você permanecer nele, em nome de Jesus Cristo Se você não tem motivo pra agradecer, eu tenho Se você não tem motivo pra agradecer, eu tenho Mas eu creio, eu sei que você tem o mínimo motivo pra agradecer a Deus Você tem o mínimo motivo pra agradecer a Deus Se você chegou onde você chegou é o que Deus permitiu Em nome de Jesus Cristo Obrigada Senhor Obrigada Senhor Obrigada Rei da Glória Obrigada Espírito de Deus Obrigada Espírito Santo Em nome de Jesus Somente tenho que agradecer a Ti, meu Pai Somente tenho que agradecer a Ti Senhor Pela bondade que você tem Somente tenho que agradecer a Ti Pela bondade que você é, não pelo que o Senhor faz Em nome de Jesus Cristo Obrigada Espírito Santo Obrigada Espírito de Deus Em nome de Jesus Amém Amém Uma salva de palmas Amém Amém Aplausos Aplausos Em nome de Jesus Amém Muito obrigado Aleluia Aplausos Recebeu a palavra de Deus? Amém Recebeu a palavra de Deus? Amém Deus está a fazer algo Amém E você aí Tem ministério Não aceita Satanás te fazer Ter autodesprezo Você tem algo dentro Se você entregar Deus vai te usar Eu dou graça Que ela aceitou ministrar Teve medo Mas superou E eu e Guambe Era para tratar os assuntos Que nós deveríamos tratar Mas antes de sentar Quero você Peço A igreja Concordar Sobre a saúde Da nossa irmã Argentina Estou a pedir Amém A grande Grande Tentativa Contra a vida Aquela Se Deus não fazer intervenção A história pode ser outra Podemos levantar voces E clamar Ao favor dessa senhora Levanta sua voz Peça misericórdia ao senhor Amém 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 . Delivera from the clutches of death, my father. Delivera from the clutches of death. Delivera from the clutches of death. Delivera from the clutches of death, my father. Delivera from the clutches of death, my mother. Delivera from the clutches of death, my father. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Como a mamãe Lina sempre está a dizer, é saboroso. Já estamos saindo do hospital, deixamos a pastora Ketze lá. Estava lá deste... Quando saímos aqui, nós saímos para o hospital. Então, deixei a pastora Ketze lá, porque negaram para nós entrar, porque o tempo já tinha passado. Ela ficou, saiu lá às 11, foi chamado para voltar a ter com o médico, não conseguimos. Depois saímos com o pastor Guam, deixei a eles lá, depois cheguei aqui e voltamos com o pastor Guam. Estamos esperando o Senhor, amém? Estamos esperando o Senhor. Que o Senhor faça a intervenção, amém? E a intervenção que eu estou a pedir é que Deus tocasse a mente dela. Amém? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto